Acho que a chuva não vai passar. Minha senhora, meu senhor, você é daquelas pessoas que gostam de comer sempre uma comida fresquinha? É, mas o teu arroz de ontem, que você preparou ontem, tá ali na tua geladeira, ele já virou a noite, você já não sabe mais o que fazer com ele e agora tá pensando, o que eu vou fazer com esse arroz que tá ali na minha geladeira? Pois hoje nós vamos te trazer uma receita inédita, algo inimpensável, algo inimaginável. Inimpensável? O que que é inimpensável? É algo inimpensável! É um bolinho de arroz! Oi vocês, sejam bem-vindos ao Cozinhando com Jack e Rafa. Como vocês sabem, isso aqui é quase uma aula de culinária, inclusive pra nós que também não sabemos cozinhar. Então a gente tá aprendendo junto com vocês. Não esqueçam de assinar a chamada clicando aqui no like, pra gente saber que vocês estiveram aqui presentes na aula, tá bom? Gente, e a ideia desse quadro é a gente fazer o quê? Receitinhas simples, receitas com o que vocês têm aí na geladeira de vocês. Então hoje a gente vai trazer talvez uma receita inédita, uma receita muito difícil de ser feita, que é um maravilhoso bolinho de arroz. É isso mesmo, é sim! Inimaginável! Inimpensável! Gente, se vocês ouvirem alguns barulhos, é que tá chovendo aqui agora. E talvez vocês possam ouvir um estrondo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que São Pedro está querendo participar desse vídeo! Inimpensável! E vamos agora aos ingredientes inimpensáveis! A primeira coisa fundamental para você fazer um bolinho de arroz decente é o quê? É o arroz! Êêêêê! Temos aqui arroz de ontem! Ai, que delícia! Não tá mofado, tá bom pra comer. O próximo ingrediente delicioso é o quê? É sal! A receita da vó diz que vai meia colher de sopa de sal. E o próximo é meia colher de sopa de açúcar! Delicioso! Tudo que fica bom tem que ser ali um equilíbrio entre o sal e o açúcar, doce e salgado. O próximo ingrediente fundamental é o quê? É o fermento químico! Vai meia colher de sopa também do fermento químico. Por quê? Não sei. É pra deixar talvez o bolo mais bonitinho, crescido assim, né? Pra crescer. Isso, já que ele explode. O próximo ingrediente é o quê? É o vinagre! Inacreditável! Vai meia colher de vinagre na massa. Minha avó dizia que isso ajuda o bolinho a não chupar tanta gordura, tanto óleo. Pra você engrossar a massa quando você estiver fazendo, você vai usar trigo. O trigo não tem medida certa. Você vai colocando, você vai ver como... Nossa, vocês viram o raio lá atrás, gente? Você vai colocando... Você vai colocando o trigo até engrossar e ficar ao ponto da massa de bolo. Minha avó falou, massa de bolo. Pra você fazer toda a massa também, você vai precisar de 200 ml de água. Delícia! Nossa! Água é vida, gente! E daí, claro, obviamente, né? Dois ovos! Tava quase esquecendo! Ai, meu Deus do céu! Vai dois ovinhos também. Não, Jackson, pelo amor de Deus! E daí, claro, que você vai fritar esse ovinho, né? Só que a gente não tá fazendo uma receita isenta de frituras. Você vai precisar de óleo na frigideira pra poder fazer o coisinho, né? Qual que é o nome? O bolinho! Muito bom! Gente, para a receita de hoje, nós convidamos o chefe Rafa do Mica, que vai preparar essa receita super dificílima. Vou deixar na descrição a receita. Sempre faço isso. Vocês estão fazendo essas receitas, gente? Não vi ninguém marcando nos stores. Por que vocês não estão marcando? Por que vocês não estão marcando? Primeira coisa que você precisa fazer é rápido, é coisa prática. Tem que ser assim… Vap vut! Vap vut! Vus vut! Você vai pegar o arroz e vai colocar num coisinho. E derrubar tudo. Derruba, faz sujeiro. Não tem problema, gente. É rápido. Isso aqui, limpa com pano depois. Você que vai limpar. Pegou isso aqui, você coloca já a água. Não tem segredo. Ah, vou fazer em outra ordem. Pode fazer também. Não tem problema. Você vai colocar todos os ingredientes juntos. Essa é a questão. É colocar todos os ingredientes na cumbuca. Junto com o arroz. Junto com o arroz? Quanto arroz. Quanto você quiser. Quanto tiver na sua geladeira. Sim. Se você tiver muito arroz, ele vai ficar um bolinho assim mais maçudo, né? Uma coisa assim mais… Como é que posso explicar? Vai ter mais arroz assim no meio do bolinho. Claro, se tem mais arroz, vai ter mais arroz no meio do bolinho, Rafael. E vai ficar mais espetado assim, sabe? Porque vai ter um monte de arroz. Se você quiser colocar menos arroz, ele vai ficar um arroz mais liso assim. Vai parecer um bolinho só. Entendi. Vamos agora meia colher de sopa de sal. Ai, meu Deus. Tenho um pelo de gafo. Filhando do açúcar. Faz parte. Vocês têm gafo também, né, gente? Vocês que seguem a gente, sei que vocês têm gafo. Meia colher de açúcar. Lindo. Meia colher de fermento. Uma colher de vinagre, que você coloca, né? Aí, o que eu faço? Eu sempre pego um garfo, porque eu acho que suja mais louça e daí você tem mais coisa pra fazer depois. Mentira! É porque eu acho que mistura melhor. E faz ali outro... Pra misturar aqui. Deu uma misturadinha sem muito... Ai, gente, sem muito luxo, assim, sem muito nojo. Ai, é rápido assim. Você tem uma cozinha meio rústica, né, Rafael? É, ai, o povo enrola demais pra fazer as coisas, imagina. Aí, o que você faz, gente? Você vai pegar o trigo e você vai colocar até dar ponto de massa de bolo. O que que é um ponto de massa de bolo? Eu ia te perguntar, na verdade, agora. O que que é um ponto de massa de bolo? Eu acho que vai meio do teu gosto, do teu bolo, assim. Vou colocar umas três colheres de zona. Vocês viram que tá bem cheio, né? Vamos misturar bem, assim. É porque o bolinho da avó, ele fica mais... Ele fica um bolinho... Como é que eu posso explicar? Chatinho, assim, sabe? Fino. E quando eu faço, ele fica um bolão redondo, assim. Então, eu acho que vai da quantidade de arroz, se você coloca, vai da quantidade de trigo. Eu acho que ela coloca menos trigo que eu. Gente, vocês que estão aí em casa assistindo este vídeo, meu senhorinha e senhora. Vocês gostam de bolinho de arroz? Vocês costumam fazer bolinho de arroz aí na casa de vocês? Deixa aí nos comentários. Pra chegar nesse ponto... No total, foram seis colheres. O que eu vou fazer agora é colocar tempero. Gente, esse temperinho, a gente compra numa casa de produtos orgânicos, tá? Ele é opcional. Ó, esse tempero a gente compra na casa de orgânicos como tempero da vovó. Ó, eu geralmente faço um pouco mais grosso. Hoje eu vou fazer uma experiência com vocês. Vou fazer um bolinho um pouco mais líquido. Esse bolinho vai dar certo? Eu não sei. Mas fica até o final e a gente vai ver o resultado. Pink Phillip, você gosta de bolinho de arroz? Eu vou tirar o Pink Phillip daqui, porque eu tenho medo dele explodir. Eu sei que ele veio das profundezas do inferno. Ele tá acostumado com fogo. Mas a gente não. Então, pode ser que... Um pouco perigoso você pegar fogo, né, meu amor? Então, agora ele vai gerenciar toda esta cozinha. O Junitz, que é o gerente, ele tá de folga. Então, ele realmente não veio. Então, pessoal, eu coloquei essa quantidade de azeite. Não é azeite, é óleo, né? Mas eu vou colocar um pouco de óleo. E daí eu vou virando o bolinho pra ir fritando os dois lados. Esperar esquentar um pouquinho agora o óleo. Enquanto isso, a gente faz o quê? A gente pega um negócio, coloca uns papel toalha dentro. A gente ir colocando os bolinhos dentro. Ai, que orgulho, amor. Você é muito inteligente. É um gênio. Parabéns! O óleo esquentou, agora a gente vai jogar o bolinho ali. Pega, assim, a colherada e vai colocando. Vai ficar mais parecido com o da rosa, talvez. Porque daí ele vai se esparramar no óleo. É, ele é mais líquido, assim. Você tá assistindo a série Casa do Dragão? Ah, assisto sim, menina. É maravilhosa. Gostou? Muito melhor que Senhor dos Anéis, né? Por sinal, indico a quem possa interessar, assista a Casa do Dragão. Sim, esse vídeo não é patrocinado pela HBO. É só porque a gente gosta mesmo. Mas HBO patrocina a gente. Sim, estamos disponíveis. Olha só que bonitinho. Os bolinhos, todos fritandinhos, todos felizes no óleo quente. Gente, ele virou uma bola de novo. Era pra ficar uma coisa chatinha no fim, ele virou uma bola. Tá boiando na gordura. Não tem jeito de resolver. Não tem jeito, meus bolinhos viram sempre uma bola. Olha como ele ficou uma bola. É uma bolinha. Ó gente, ele tá aqui ó, ficando douradinho embaixo, né? Daí a gente dá uma viradinha. Lembrando sempre, muito cuidado quando faz fritura, gente. Eu não deixo nem meus gatos ficarem perto aqui, porque eu tenho medo de espirrar neles, cair. Deus me livre. Deu uma fritadinha, ficou assim, douradinha, quer dizer que tá bom. Sabe o que não é demais? É curtir um vídeo no YouTube. É curtir este vídeo no YouTube. Pode deixar outra curtida aí. Comente aí o que você… Você gosta de bolinho de arroz? Gente, é de graça. Curte aí. Comenta aí. Vamos participar. Vamos ser amigos. O canal tá crescendo. Já passou de mil inscritos. Êêêêê! Uhul! É aos pouquinhos, gente. A gente ainda é pequeno, mas de grão em grão a galinha engorda. Tá misturinho assim… E vamos à segunda rodada. O que a gente faz enquanto tá fritando a segunda rodada? Qual é a minha primeira rodada? É sempre assim. Gente, segunda rodada saindo do fogo. Então vai ter mais uma terceira rodada, eu acho. Mas estamos na expectativa. Porque o cheiro está ficando muito bom. Por que eu tô olhando pro lado errado, gente? Ah, aqui é a câmera. Quase queimou? Não sei se vai tá focando. Aquele que vai ainda nem enfiar a cabeça no olho. É muito eu. Acho que vai acabar aqui o jogo. Vai ser o terceiro round. Gente, a gente fez uma receita bem simplesinha, né, Rafa? Mas tem a gente coloca milho, tem a gente coloca tempero verde. Eu já coloquei cebola calada mesmo, ficou bem gostoso. Só foi três, gente. Aquelas medidas, deu três fritadas. Gente, última fritada saindo. Ai, quase queimou. Ou seja, eram duas pessoas cuidando. Não, mas não tem como. E a gente quase queimou. Com o celular, hoje em dia, eu tava aqui respondendo mensagem, áudio. Bullish da galera. Dos negócios. Business. Business, porque ela é uma empresária. Ela é uma empresária. Quem que é minha empresária? Eu sou uma empresária. Quem que é minha empresária? Eu sou uma empresária, meu amor. Faz cara de empresária. Ah, eu sou uma empresária, meu amor. Tá, só que não queima, não queima ali. Tira. Não, já acabou. Uhul, acabou! Então, vamos para a prova! Vamos experimentar? Êêêê! Gente, olha a quantidade. Uma porção grande para duas pessoas, para três pessoas. Umas três, são quatro. Então, vamos lá, gente. Vou pegar um de baixo, tá mais friozinho. Hum, o cheiro tá bom. Olha como ficou bem. Então, esse vai tá focando. É bom. Usem o tempero a gosto de vocês aí. Dá um tchan, entendeu? Mas esse tempero da avó, eu vou perguntar para o cara lá da casa de erva, para ver o que que vem nesse tempero da avó, para ver se eu indico para vocês. E cada casa de erva vem de um tempero da avó e cada tempero da avó vai ser um diferente do outro. Mas aqui, pelo menos, funcionou esse. Entendi, mas fica muito gostoso. É uma comida que você pode fazer para acompanhar uma janta, para aperitivo, quando você reunir seus amigos. Para você comer sozinho, chorando numa decepção amorosa que você teve. Você faz seu bolinho e come. Come, minha senhora. A fritinha do House of the Dragon. Ou Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é mais legal, porque a pessoa já chora junto, entendeu? Gente, é isso. Minha ideia é sempre trazer receitinhas gostosas para vocês, práticas. Não foi muito demorado, demorou todo o processo, uma meia hora, com umas fritadas. Passa aí na sua casa, que você vai fazer aí. Marca a gente nos stories. Isso, tira a foto, coloca nos stories e marca o arroba da gente. A gente reposta lá no nosso. Lembrando que já sigam também a gente nas nossas outras redes sociais, que é arroba jackdomica, arroba rafadomica. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E também de ativar o sininho. Pode chegar para você quando tiver vídeo novo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esperamos vocês nos próximos. E tchau você!